Sejam bem-vindos ao canal Moto e Drone Aventura. Expedição extremo sul do Brasil. 10 dias. 3 estados. Uma fronteira internacional. Muita chuva. Calor. Muito frio. Serras, rios, montanhas, praias e vales. Muita adrenalina e emoção. Confira em nosso canal toda essa aventura. Inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum episódio. Expedição extremo sul do Brasil. Moto e Drone Aventura. I see your face I feel your heart beating Here in this place Pain has no meaning Bom dia, sabadão, dia 17. A gente está saindo agora aqui da pousada Serra Azul. Aqui mesmo no posto Serra Azul em Urubici. Acertando os últimos detalhes Para fazer A nossa Nosso passeio aqui. Serra do Corvo Branco. Também a gente vai no Morro Campestre. No Morro da Igreja. Depois a gente vai estar saindo daqui E pegando a reta descendo já Para Rio Grande do Sul. Nosso destino final Que é o Chuí. Então vem com a gente. Acompanhe esse dia. Acompanhe que vai estar Muito legal. Não esqueça Já deixa o seu like Faça a sua inscrição E ative o sininho Para não perder nenhum dos episódios aqui Da nossa viagem ao extremo sul. Vem com a gente. Moto e Drone Aventura. I need to know I'm not alone Now take it home As the night begins to fade away To yesterday I wanna stay And this moment I'm with you I wish it were clear While you had to go I wish you were near I'll keep you right here Beside me I need to know I need to know I'm not alone Now take it home As the night begins to fade away E eis que chegamos Na Serra Do Corvo Na maior fenda da América Latina Eu vou descer então Para conhecer Depois eu subo Vamos descer Olha que coisa mais linda Meu Deus Olha para cima Agradece Nossa Olha isso Que coisa mais linda Que que é isso? Que coisa mais linda Que coisa mais linda Que coisa mais linda In your eyes See the bones Twisting your side I'll wait For you Slide a pen And twist a fade On a bed of nails He makes me wait And I wait And I wait Without you With or without you With or without you With or without you Through the storm We reach the shore I can't live With or without you 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 Please Transcrição e Legendas por Query Legendas por Query A Serra do Corvo Branco, em Urubici, Santa Catarina, é um lugar repleto de curiosidades e beleza natural. Com sua inauguração em 1959, tornou-se uma rota icônica na região sul do Brasil. Com uma altitude que chega a aproximadamente 1.400 metros, oferece vistas deslumbrantes e uma experiência única para os viajantes. Essa imponente serra liga diversas cidades da região, como Urubici, Drão Pará e Bom Jardim da Serra, criando uma importante conexão entre esses lugares. No entanto, sua fama vai além da beleza cênica. A Serra do Corvo Branco também é conhecida por ser um desafio para motoristas, devido às suas curvas sinuosas, declives acentuados e condições climáticas imprevisíveis. A cada curva, há uma mistura de adrenalina e contemplação, mas também um alerta para os perigos que a serra apresenta. Com suas características únicas e desafiadoras, a Serra do Corvo Branco é um verdadeiro tesouro da natureza, que merece ser explorado com cautela e respeito. E até agora não tinha ninguém, e olha só, como já vai enchendo de gente. Agora 8h27, e a gente vai dando tchau. Olha como encheu de gente. Não vai lá? Não vai lá? Não vai lá? Hã? Não vai lá no parque aí? É, ali tinha autos do Corvo, era um lugar muito legal para a gente ir, mas o pessoal já se dissipou. A galera está com pressa, tem muita coisa para a gente ver aqui ainda em Urubici, e depois seguir para Rio Grande do Sul. Mas está valendo, só essas imagens aí do Corvo já valeram a pena da viagem, com certeza. Então vem comigo, Motidron Aventura. Se inscreva em nossos canais, está aparecendo aí embaixo, para você se inscrever. E não deixe de assistir. Não deixe de dar o seu like, compartilhar e um comentário, para ajudar a gente a crescer e dar mais estímulos. Galera, isso aqui do lado, são pés de maçã, olha aqui dos dois lados, a gente tem pés de maçã ao longo da rodovia, isso é incrível. E a gente está indo agora para o Morro da Igreja. É o caminho de volta para Urubici, e a gente está chegando agora no Morro da Igreja. E aí Música Entramos aqui no morro da igreja E a gente vai até o mirante agora Música Uhul, chegamos! Chegamos aqui no morro da igreja Olha só o visual que a gente tem aqui Dá uma olhada nisso Lá embaixo tem a pedra furada Vou dar um zoom aqui Não, você vai passar de drone ali Não vai passar de drone porque aqui não pode levantar drone Manda levantar, é baixar A pedra furada, olha lá que coisa mais linda E olha só esse vale As nuvens ficaram para baixo ali Uma pena não poder levantar o drone aqui Para se tratar de uma área militar Lá embaixo, não sei se dá para ver Tem um riozinho Esse rio começa bem aqui na parte de cima Corta todo o vale aqui O morro da igreja, em Urubici, Santa Catarina É um lugar de tirar o fôlego Literalmente e figurativamente Com sua altitude impressionante de aproximadamente 1822 metros acima do nível do mar Este local é uma das maravilhas naturais do Brasil No topo deste imponente morro Encontra-se uma base do exército brasileiro Estabelecida para monitorar as condições climáticas extremas da região Em 1996 O morro da igreja registrou a temperatura mais baixa já registrada no Brasil Impressionantes menos 17,8 graus Celsius Mostrando a intensidade do clima serrano Além de sua importância meteorológica O morro da igreja também carrega consigo uma história rica Desde tempos imemoriais Foi um local sagrado para os povos nativos da região E sua imponência continua a inspirar admiração e reverência até os dias de hoje Moto e Drone Aventura Se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum dos nossos episódios até o extremo sul do Brasil E a gente vai deixando aqui agora o morro da igreja Para seguir para mais um ponto aqui da região Dessa vez agora iremos para o Morro do Campeche Fica aí o último registro Aqui desse lugar maravilhoso Vem comigo, morte, Drone Aventura Muita coisa boa para frente! Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri